Essa faixa é pra mim, viu? Vou cantar não, vou curtir com a rapaziada Ô, Candeia, deixa de cascata, hein, meu irmão? Como é que você diz que vai jogar fora um tubarão Que pescou em alto mar, não puçar? Que tamanho é esse puçar, meu irmão? Deixa de cascata, meu irmão? Tá ficando mentiroso, porque atingiu uma certa idade? Agora vou curtir com você, Casquinha Você fica aí falando que o cabelo da tua negra é ruim, é bicha aí Você já tá com cascata, porque crioulo não tem cabelo Tem rompe-fronha Então é o rompe-fronha da tua negra que é ruim, viu, meu irmão? E o Hélio, com essa história aí de São Flamengo Que sofreu, rapaz, não tem nada disso Com essa carinha de coruja batuqueira, rapaz Agora tem que curtir com vocês todos E... O Joãozinho da pecadora, hein? É, cochilou o cachimbo do cara, caiu, hein, meu irmão? Apareceu até agora A minha que tá escondida lá naquelas mata Na Serra de Petrópolis Mas enfim, ele entra na roda Como é, Anésio? O cara não vai tocar vácuo, meu irmão? Fica nessa batida aí de calango, meu irmão Depois que você for morar lá pro sato do Rio Lá pro lado de Rolinda Você perdeu aquela paletada Que você sabia da paletada tão bacana, meu irmão? Fica aí, nosso, nesse calango bravo E o Osmar? Você encolidinho nesse canto aí, meu irmão? Eu não ouvi nem teu cavaco Como é, gordinho? Então, e esse surdo aí, meu irmão? Tá tocando esse surdo quadrado? Ei, 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 candeia Tu para de tocar esse bandeiro atravessado, hein? Tu não é japonês, meu irmão? Fica tocando esse bandeiro atravessado aí, meu irmão? Olha Você é a curtição sadia, sabe como é? Eu sou um cara Sou muito alegre Gosto de estar Gosto de ficar assim Em ambiente alegre Bora levar um batuque feiticeiro Falou, falou